Música Sempre foi o nosso forte contar uma história sem palavras. A gente escrevia o roteiro e aí a dificuldade era a gente transpor o que a gente tinha escrito. Como chegava no palco, bom, eu escrevi isso, agora como é que eu vou fazer isso aqui gestualmente? Então também era uma coisa complicada. E esse não, nesse a gente foi para uma liberdade total. O motor da pesquisa nesse trabalho foi uma limpeza total do gesto. É uma fusão em que todas as camadas, corpo, luz, imagem, cenário, todos convergem para o mesmo caminho. Não são, não estão divididos. Porque esses elementos todos estão ali com o ator no centro do palco, nesse oráculo, nesse portal que é o espetáculo, em que o nosso ponto de vista é frontal e tudo acontece em volta disso. Então são camadas, é tridimensional esse espetáculo também para o espectador. A gente tinha essa palavra-chave que era o medo como filme motor mesmo. Sempre tem uma palavra-chave em todos os espetáculos. Então no primeiro ano foi um ano muito de investigação sobre o medo. No segundo ano se adiou a estreia e se adiava eternamente essa estreia. Ali se diluiu o medo e fomos para várias outras sub-temáticas. Então o abismo apareceu de forma muito, muito impositiva mesmo pela cenografia que a gente criou. E foi um espetáculo que ele nos levou. A disposição cenográfica era completamente diferente. Na verdade a gente criou um espetáculo com a cama elástica abaixada. Então a gente estava justamente trabalhando sobre a instabilidade, sobre a insegurança, que era o que a gente estava vivendo nesse momento, né? Pandêmico. Até o dia que a gente chegou e falou, não, não é nada disso. E levantamos essa cama e esse portal se apresentou para a gente de uma forma... E aí o espetáculo foi para outro caminho. E aí a liberdade foi já se enquadrando um pouco em regras e em... Bom, agora a gente tem que definir o que a gente quer. E a gente, quando a gente se deu conta, a gente estava indo para várias direções em que a gente foi beber na mitologia, nas artes plásticas, na pintura. A gente foi, trouxemos no cinema, numa pesquisa também durante esse processo. Não é linear, justamente. Eu acho que esse espetáculo, o forte dele é que cada um entra em contato com o seu abismo, com o seu inconsciente e você cria a sua história. Eu acho que o abismo, os duplos, as nossas sombras, tudo que é muito... que pode parecer obscuro e pesado, eu acho que a gente trouxe para a luz. É como se a gente estivesse criando asas para cair no inferno, em queda livre. E aí 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 E aí